Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje vamos jogar Overcooked BAKE ME! Bora, mas eu sou muito séria Sim Não tremo mais muitas vezes, não tremo Foi sem querer Querendo Eu fui quase ninguém O rato é feito o que? Pau? Carcaça? Vai, faça as falas do cão É as mais fáceis É as mais fáceis Fáceis Verginha What? Barque 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 Aranha Ai meu pescoço O pão molhado O pão molhado é mau Eu sei que vai ser um bocado também Mas eu comecei Não distorio Sim Ok, agora 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 Ok, lembrando que Nós treinamos um pouco para não passar vergonha Exato Tipo assim Este jaboné é assim tão fácil, né? Vai, corta na sombra Bora Alface Give me I cut the alface You give it to me Ou já daste isto? Mas não é ainda Ah, eu sei mas aqui Alface Thank you Oh my god Ok Toma alface Toma Toma Tomate Tomate Pega tomate Boa Cadê o cucumber? Cucumber Cucumber, ok Ai, ai Ai Toma 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 Ai amiga, calma Toma 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 Boa Acho que a gente tem que falar um pouco mais alto Toma Não sei Não, 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 o lado é para o lado dele Desculpa Estou brincando, estou no lado dele Ai meu Deus vai acabar o tempo Ai por causa não era demais Alface Toma então não Por que estás a cortar isto então filha? Não sei, deste não Cortei Ai de fazer Vocês são os ingredientes né? Também Amiga, mas rápido amiga Hum, pressão Vai pressão Eu acho que a gente passou Pode O que é? O que é? O que é? Ok, vamos com o segundo nível Não, primeiro Primeiro nível Nós passámos de tutorial Há coisas Só que é o vídeo que faz tutorial Boa amiga Gente, vamos para a primeira fase Não, não vamos Já é a terceira vez que Ana, só por causa disso vamos começar a fazer Ana, para Pega no comando Vai amiga Olha a faca Não pode aparecer a faca ANA Amiga A gente já gravou Não, a gente já gravou essa parte com bem boa Gente, vamos para o sashimi Vocês pegam no camarão e no salmão vocês cortam e metem no prato e está feito Exatamente Aprenda mais comigo No canal dela Exatamente Link Vou meter link Aqui em baixo Rápido Rápido não Vou postar Bora Ai que coloradinha Desculpa Vai ainda não com o camarão Desculpe Vai ter salmão Não corta Ah, já fiz Camarão Salmão Ah Deixa salmão no chão Gente, este retorado tem bastante, não é? Higiénico Gente Meu Deus amigas Pratos Opa Pratos vem no chão Ai meu Deus Toma ai senhor Quando precisar de salmão Quando precisar de salmão Está ali Ana, pelo amor de Deus Ana Eu vou te ajudar ai com o camarão Mas calma ai Olha a quantidade de salmão que tu tens Eu vou fazer o mar O oceano Não tem camarão Exatamente Pega ai Pega ai o salmão Pega, pega todo o salmão Amiga, camarão Mas quem come camarão? Sashimi de camarão É cru Não é? É estranho Amiga ainda está aqui com camarão Com camarão Com camarão Com camarão Com camarão Tem um camarão aqui Olha a turma Agora é salmão Tô perdida Gente a câmara deixasse A câmara desligou então Não entregou o prato sem nada Olha aí Olha aí Para, vai, René Olha, para de cortar a sua mão Ufa, ufa, ufa Vai, vai, vai Amiga, porquê não fiz mais camarão? Corta, corta, corta Grande Grana Mil e trezentos, ah, fizemos mais mil do que devíamos Exato, mais mil desses Vocês sabem que o agente é próprio Agora, René, mas quando começar a complicar Quando começar a complicar O agente vai abafar o assunto, ok? Isto vai ser uma série, não está ganhado? Não Então, gente Sushi Vamos fazer sushi, como é que é? Corta o peixe Corta o peixe, cozinha o arroz Mete a alga Come a alga Não Mete a alga e pronto Está a melhor Mete tudo no prato, bolador e entrega As pessoas que ficam aqui há passar Ah, há passar Vá no meu peixe Deixas também Assim não dá. Corta sua mão, corta sua mão. Olha, a fervenda é boa, amiga. Ai meu deus, mete aqui, mete aqui, mete aqui, mete aqui, 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 caramba, já estava ali com arroz. Então, exatamente. Dois arroz. Álva. Aqui. Quem me pegou a álva? Ah, deixei aqui no jogo. Sim. Arroz. Arroz. Álva. Peixe. Arroz. Não sei se vai aí, vai. Mano. Do outro lado da cozinha, imagina isto ser real. Por bem que eu não acertava. Nem. Pronto. Não, não, não. É só cortar o peixe. Corta o peixe. Já está a corte. Feixe, bati em peixe. Aqui falta a voz. Também. Está tudo bem, amiga. Está tudo bem. Boa. Corta, boa. Agora você está a dizer uma boa. Ai. Está tudo bem, amiga. Este está feito, falta aqui arroz Ela diz que ela está boa Sai, criança! Pessoa, beijote, eu não sei Ela tem tocha para ela Meu Deus Sai, Ana! Ana, eu estou fazendo pra mim Ela já está a atrapalhar, mano Não és tu, amigas Bom, elas... Baixa Vai queimar! Não deixa, não Ela diz que vai queimar, mas vai-se embora Arroz? Eu deixei aqui o prato Vai o tempo Corta o peixe, corta o peixe Vete ali, vete ali Vete ali, vete ali Toma, dirirão Dirirão Ficou pequeno, amiga Eu acho O quanto? 1300 Toma-la É isso aí Toma-la Ai, eu me rio Eu acho que não tinha que ter tudo Toma-la Agora não dá. Agora não dá. Agora temos que... Pode falar, amiga. Fala tudo, amiga. Amiga, não precisa... Fala tu. Fala tu. Então, gente. Agora é só lavar os produtos. Só. Não. Eles vão comer, sujar, nós vamos te lavar. Olha, amiga! Vai ser mais difícil. Dá-me arroz. Arroz, arroz, arroz. Amiga, olha só a cura. Até parece que eu não importo muito. Eu não sei. Pega lá. Cucambar, cucambar, cucambar. Pega o cucambar. Toma lá. Deixa a like. Deixa a like se vocês querem ver mais... Vai para o lixo. Eu fui para o lixo. Eu meti a Rosi e... Camarão. Oh, meu Deus. Tu não fizeste isso. Estou ali para ver também. Bora. Gente, cadê os pratos sujos? Não há. Ah, foi só falar. Ai, não precisa de me acertar. Dá-me arroz depois. Prato. Toma. Toma lá. No outro não vou sentar. Toma lá. No outro muito menos. Vai o outro. No outro muito menos. E quase que ia ser no rato de trigo. Ih, está sujo. Pois é. Se deve ter o prato sujo. Achaste isto bem? Ah. Amiga, o arroz. O arroz. Os azores. Os azores. Os azores. Tá então. Amiga. Cucumbra, cucumbra. Dá-me cucumbra, dá-me cucumbra. Eu acho incrível que a gente, a meio do jogo, nós fomos capazes de trocar de função. Adoro. Sim. Sai da minha vida. Pega lá. Vai camarão, camarão, camarão. Pega lá prato. Estou a fazer. É preciso muito de pratos. Acontece. Lavou, sujou. Amiga, pepino. O cumbra? Com o cumbra? Com o cumbra? Ai. Tem um panelo deste lado. Amiga, depois tens que me dar arroz aí. Olha o bambus. Gente, tem uma estrada aqui. Nós estamos a fazer comida de rua. Esqueci-me do... Engraçado. Amiga, faz camelão, camelão, camelão. Amiga, arroz. Ih, galera, o arroz. Alroz. O outro não segue, amiga. Vai ter que ir lá fora. Ah, meu Deus. Camarão. Plato. Faz os camarões todos. Os conseguires. Quantos são? Corta só, três. Aqui. Arroz. Aqui arroz. Entrega aqui. Tá. Ai, esqueci-me da panela lá. Aqui. Arroz. Corta pepino. Corta camarão. Corta camarão. Vai cortar camarão. Vai cortar camarão. Vai e lava o prato. Lava o prato. Ai, não dá. Não. Entreguei. Ai, eu buguei, mano. Acho que já conseguiu. 801. Já desceu. Não conseguimos. Toma, amiga. Ficamos por aqui? Então volta atrás. Volta o cravo. O seu corpo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais deste jogo, comentem aqui em baixo e deixem like. O que é que vocês acharam do vídeo? O que é que vocês deixaram de nós a jogar, né? Porque o desastre na cozinha acontece quando se juntam essas duas. É isso. É isso que fico. Ficamos por aqui. Inscrevam-se e deixem like. E inscrevam-se no canal dela também que já está na descrição. Na descrição mesmo. Na descrição. E é isso. Tchau. Até à próxima aventura. Tchau.